Bom dia galera, gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouco do novo DW Man Table e da performance dele, inclusive no Lazarus tá gente, ele resolve problemas que tinham antes no Lazarus, no DW Man Table, que ele não passava de 100 mil registros, de 10 mil registros, agora a gente é mais rápido que o Delphi em 100 mil registros, o Delphi 7 que tem degradação de registros, o Lazarus não tem com o DW Man Table novo, então para vocês aqui um teste mostrando para vocês o mesmo banco, mesma base e as três iguais, o Delphi novo, Lazarus e Delphi antigo, vamos lá, Delphi vai perder para o Lazarus, vejam o Lazarus aqui, são 100 mil registros com Blobs tá gente, os dados no Lazarus eu vou trazer para vocês, eu vou mostrando aqui, o Lazarus vai dar por volta de 11 segundos, só que o Cantazia segura ele um pouquinho, então ele aumenta mais tá, mas é por volta de 10 ou 11 segundos, 100 mil registros com Blobs, então agora nós vamos para o Delphi, tá, é o Cantazia que altera um pouco os resultados, vejam o Delphi novo ó, para vocês verem, dá uma segurada também, ele vai, ele daria, o Delphi novo estava dando em volta desses 13 aqui ó, mas para vocês verem ó, o Lazarus ó, mais rápido do que o Delphi tá, tá, e se você rodar de novo, porque tem uma diferença do, do Delphi e o Lazarus como ele gerencia a memória, o Lazarus ele tá ganhando Delphi ou empatando com Delphi com a mesma quantidade de registros, então nós otimizamos tanto o DW ManTable para funcionar agora bem, em Lazarus também, que vocês vão ver que o DW ManTable, ele já empata com o Delphi ou ganha do Delphi e a gente vai melhorar mais ainda, lembrando que com o Cantazia, ele dá resultados às vezes piores, sem o Cantazia, ele aloca bem melhor do que o Delphi, então, pô, já detonamos no Lazarus, tá, e o Delphi velho, vocês vão ver que 30 mil registros já vai dando a degradação de performance, que é o Delphi antigo, ele aloca a memória de uma forma ruim, ó, 30 mil, ó, se vocês virem, ele dá múltiplos diferentes, ó, 10 mil, ó, ele vai dar um número, então 100 mil teria que ser 10 vezes isso daqui, 18 segundos, mas não é, ele vai dar 40, 50, ó, porque ele dá uma degradação dos registros, e eu queria que vocês mesmos testassem, que é garantido, vocês podem ver que o Delphi e o Lazarus, o Delphi tá perdendo pro Lazarus, em velocidade, da pópula dos dados e em conexão, então, graças a Deus, o Hashtag é novo, ele já é bem otimizado, inclusive, pra Lazarus, Delphis novos, e Delphis antigos, porque o DW Mintable novo, também roda em Delphi antigo, igual vocês estão vendo, com as mesmas capacidades, porém, o Delphi tem esse problema de degradação, mesmo fazendo a pópula dos dados com o Input Buffer, que é a técnica que tá sendo usada pra jogar o dado lá dentro, então, o Delphi 7, pra poder ele ficar mais rápido, vai requerer umas otimizações que, futuramente, eu vou fazer, em Assembly, pra poder ele fazer algumas coisas, que ele ali, usando o Delphi, ele é mais lento, então, vocês viram, ó lá, ó, com o Binari Request de 100 mil, ó, no Delphi 7, ó, ele dando quase um minuto, porque ele vai degradando, porém, dá pra otimizar também, que será feito, porque a gente é chato e faz, vai ser feito também, no Delphi 7, essa otimização, e aqui, pra vocês, mostrando, o DW Mintable incrivelmente bem, no Lazarus, que era onde era o nosso problema, e no Delphi 7, com o Campus Data, que ele tinha certos problemas, agora, pra vocês, já funcional, o nosso DW Mintable em Lazarus, Delphi 7, Delphi mais novos, com a versão do Brent do REST DataWare, que é a próxima versão que vai vir, a 2.1, essa versão, agora, vocês estão vendo, ó, o REST DataWare, já consegue usar mais de 10 mil registros, no Lazarus, com o Dataset próprio. Espero que tenham gostado, galera, acompanhem o projeto, curte, comente, compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante, se inscreve no canal, e estejam com a gente, porque, como a gente vem falando, muita coisa nova, há de vir. Valeu, galera, tamo junto sempre, é nóis!